Tese Davi é artista plástica há 10 anos. O interesse pela pintura aconteceu após ela ter tido um problema de saúde. Autodidata, ela foi buscar conhecimento e hoje é licenciada em artes visuais. A exposição Marcas do Tempo faz uma reflexão sobre o processo da escravidão do povo negro no Brasil. Através da arte, ela resolveu expressar esse fato histórico. Eu vejo através da pintura uma oportunidade de estar trazendo para a sociedade reflexões sobre esse tema. É uma maneira de parar e refletir o porquê que algumas questões estatísticas sociais elas estão ali representando e mostrando para a sociedade que é preciso sim mudar. A exposição conta com pinturas em óleo e fica exposta na Galeria de Artes Maia Filho até o dia 25 de novembro. Legenda por Sônia Ruberti